A noite se iluminou Eu quero ver a estrela no céu Iluminando o caminho do bem Eu quero ver o povo do rio Que juntos sentiu a missão de Belém A noite se iluminou O céu se vestiu de luz Os anjos cantaram bom Quando nasceu Jesus Eu quero ver os pastores chegando Pra visitar o menino Jesus Eu quero ver todo o povo sorrindo Que juntos sentiu a mensagem da luz A noite se iluminou O céu se vestiu de luz Os anjos cantaram bom Quando nasceu Jesus Eu quero ver os pastores chegando Que juntos sentiu a mensagem da luz Eu quero ver todo o povo sorrindo Que juntos sentiu a mensagem da luz A noite se iluminou A noite se iluminou O céu se vestiu de luz Os anjos cantaram bom Quando nasceu Jesus A noite se iluminou O céu se vestiu de luz Que juntos sentiu a mensagem da luz A noite se iluminou É a mensagem da luz